O álvaro bendita, o álvaro santo, que dá fruto sombra aos animais, onde faz o ninho a passarada e canta, eis o emblema feliz da claridade. Tu és o bosque e a nau onde procela, aonde joga mil venturas sobre o mar profundo. Tu és o bandolim ou violino e no de bela, que trine e geme na mão dos boiões. Tu és as volatras e a passarada canta pelo estilo, são como os módulos da mata, eterno murmurado rio. No cimo do calvário tu foste santa, por entre hábitos a seno, o término da vida sacrossanta desse Jesus Nazareno. Mas olhe bem o olhar de Madalena, e depois me diga se esse olhar não me seduz. Mas olhe bem o olhar de Madalena, quando olhava tristemente para Jesus pregado na cruz.